Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar saforra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar saforra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forra beijando Daqui a pouco tem meu parceiro Marquinhos do teclado Estourado hein Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar saforra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar saforra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forra beijando Nunca sou a equipadora Forra nem Roneito Tomata me dá presente Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não negar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Seu cheiro de amor no ar Seu cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Caiu na madrugada E viu que estava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Seu cheiro de amor no ar Seu cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que estava errada Tá desesperada É louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Meu parceiro Luciano Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era só não legal Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Seu cheiro de amor no ar Seu cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que estava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Chama! Tá mandando esse olho de porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, não samou Agora tá pensando que é só de cê vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nada nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem Nada nem nem vem Nada nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem Cê quer ver eu trair meu bem Nada nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cê Música Música A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá me deixando claro Que dormir aqui sem você não dá Vou pro meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais Mas em mim não sai Mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás O nega volta pro seu nego Volta pro seu nego Ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo O nega volta pro seu nego A solidão tá me custando caro Que os baratos que os baratos que eu tomo Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá me deixando claro Que dormir aqui sem você não dá Vou pro meus rolê pra te esquecer e volto Vou pro meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais Mas em mim não sai Mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo A Cinebar! Oh que mulher maravilhosa, ela é linda demais É de ti uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do raqueiro, igual a você não tem Vou apresentar pra ela, e chamá-la de meu bem Eu canto na vaquejada, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Eu canto na vaquejada, porque ela tá também É rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou também Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Chão! Isso é Rogério Ciro Olha só minha galera da cabana de Paraúna Ô mulher maravilhosa Ela é linda demais E seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz É rainha do raqueiro Faz o bem Vou me apresentar pra ela E chamar ela de bebê Ô, foi o da cabana do Impresente, meu amigo Antônio Ô, 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 ô Ô, ô, ô Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Eu sou raqueiro e vou também Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, sempre xinga, sempre volta Sabe esse casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma carnaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, sempre xinga, sempre volta Sabe esse casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, sempre xinga, sempre volta Sabe esse casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A sanfone do Renan Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma carnaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esse casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esse casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Música Olha mais um pra galera, esse é Rogério Silva E bota pra descer, bora, bora Ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é uma padricinha, eu sou vaqueiro da roça Fazer minha voz, bora, se aprendi Vaquejada só pra ter, ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é uma padricinha, eu sou vaqueiro da roça Fazer minha paixão, e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era padricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso antes de me conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era padricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso antes de me conhecer Ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é uma padricinha, eu sou vaqueiro da roça Fazer minha paixão, e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ter Ela usa saldo 15, eu só ando de bota Ela é uma padricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era padricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso antes de me conhecer Um vaqueiro feito eu, uh, uh Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era padricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso antes de me conhecer Eita, mano Uh, uh Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, põe dançar, forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Chama! Toda segunda-feira é fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalo, luva espora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boy rolando no chão Quando lembro de forró, vaquejada não deixo não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, põe dançar, forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Olha, sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, põe dançar, forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, luva espora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boy rolando no chão Quando lembro de forró, vaquejada não deixo não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, põe dançar, forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Olha, sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, põe dançar, forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Música Música